A sede social do Clube de Regatas do Flamengo na Gávea segue passando por obras e melhorias. A gente fica sempre feliz toda vez que a gente tem a oportunidade de estar aqui cumprindo mais uma etapa das nossas promessas. Certamente aqui os banheiros da piscina eram uma demanda dos sócios. A gente não só fez uma remodelação de todos os banheiros, mas também a ampliação da capacidade e a melhoria também das utilidades. Agora os banheiros com água quente, tudo isso que era uma solicitação dos sócios. A gente sempre fica muito feliz de poder estar melhorando isso aí. Então isso aí se insere, vamos dizer assim, dentro de um contexto de uma série de melhorias que a gente já vem fazendo. Primeiro o grande pleito eram os restaurantes aqui que a gente não tinha nenhum restaurante. Hoje a gente já tem quatro restaurantes aqui fora, vamos dizer assim, trailers para poder oferecer opções de alimentação para os nossos sócios. As reformas de todos os banheiros foram feitas aos poucos, né? Teve banheiros principais, agora depois os do tênis, agora aqui na piscina também. Isso sem falar, vamos dizer assim, do parque infantil de águas, da promessa eterna que nunca era cumprida. De dar aos torcedores do clube a possibilidade de visitar a Gávea e indo a um museu que a gente passa a ter. As reformas que a gente precisou fazer, vamos dizer, nas quadras que foram feitas. Agora terminando também das arquibancadas do campo de futebol. E a gente vai fazer ainda uma melhoria adicional para botar cabines para que as pessoas possam, que vierem filmar, até para o conforto de vocês, para vierem filmar os jogos aqui da base e do feminino. Gente, é tanta coisa. Mas assim, é um contexto, dentro de um contexto muito maior de melhorias que a gente já vem implementando no clube. E agora os sócios que frequentam a piscina vão ter vestiários para chamarem de seus. Que todos os sócios sejam bem-vindos nessa nova área que nós estamos implantando, que são os banheiros aqui da piscina. Essa era uma área que a gente tinha uma deficiência grande no passado, pelos banheiros serem muito antigos. Então, nós procuramos adaptar o banheiro dentro das limitações de espaço que nós temos e conseguimos adequar ao tipo de uso. Nós fizemos os banheiros para deficientes, banheiro feminino e masculino e mais dois banheiros de família, que eram uma necessidade para aquelas mães e pais que vêm com as crianças e que não querem deixar que eles fiquem no banheiro de pessoas de maior idade. Então, ela tem como ser individual, fechar a porta e fazer a troca e a preparação das crianças com mais cuidado. A verdade, esses banheiros vão desafogar em muito os banheiros que existem na sede ou na Alameda. Então, a nossa função é sempre procurar melhorar o serviço a ser prestado ao associado. Primeiro, é bom reforçar que toda essa obra foi desenvolvida por funcionários do Flamengo. Nós não contratamos ninguém de fora. Então, nós não só usamos os nossos funcionários como material que nós tínhamos dentro do clube. Gostaria de apresentar a vocês o banheiro de deficientes. Procuramos dentro dos banheiros normais dar o maior conforto possível ao associado. Quem frequenta o clube, há de se lembrar que aqui era um banheiro muito deficiente, pequeno, antigo. E, pela primeira vez, foi dada a atenção que o sócio merece com relação à qualidade de cerveza. Além desses banheiros masculino e feminino, nós fizemos dois banheiros. famílias que também existiam uma carência grande das mães poderem atender as crianças menores de idade sem que fosse necessário utilizar o banheiro convencional. Com isso, fizemos esse banheiro família que permite uma exclusividade por família. O chuveiro, acessem e ela fecha a porta, a família fecha a porta e tem tudo isso. Nós tivemos o cuidado de fazer salas para os piscineiros, para os professores, entendeu? Para o salva-vidas, dando um melhor conforto a esses funcionários nossos. Acreditamos que, com isso, tenhamos dado ao sócio uma melhor qualidade de serviço e uma prestação de serviço mais atento com relação a tudo que acontece na piscina. Nós levamos a pedido dos sócios todos, que queriam um banheiro decente. Então fizemos banheiro masculino, feminino, para cadeirantes, para as crianças também, banheiro reservado. E hoje o clube tem uma gestão do Lanjim, que deixou de fazer isso tudo, nunca se metrometeu aqui. Falou assim, pode fazer, a gente foi fazendo e vamos fazer mais. Mas agora foi legal porque as pessoas hoje que vêm ao clube reclamavam muito disso aqui. E hoje você tem condição de ter um banheiro bom para os sócios, para as crianças. Todo mundo sai daqui e vai tomar banho lá. Aí sai molhando o clube todo. Agora você pode sair daqui, tomar banho aqui, mudar de roupa e ir para casa. Esse vai ser só do pessoal daqui. Essa garotada que você está vendo nadando, as mães traseiras levantando para mudar de roupa, babá, tudo bem? Vem tudo para cá. Vai ser bem legal porque melhora a vida do clube, o sócio fica mais feliz, e o clube progride, né? E todas essas mudanças vêm acontecendo desde 2019. Inclusive, a rede elétrica, a rede pluvial e a rede de esgoto também foram modernizadas. A melhoria que a gente começou esse trabalho em 2019 é a melhoria do subsolo, justamente para preparar essa infraestrutura para a modernização do clube, né? Melhoramos a rede pluvial, a rede de esgoto e a rede elétrica, com os melhores materiais possíveis dentro do mercado para conseguir construir um clube cada vez mais moderno. Começamos a fazer cabeamentos novos, né? Rede nova. Hoje a gente tem subestação nova, moderna. Rede de esgoto, melhor distribuição, melhoria do diâmetro, da tubulação. E rede pluvial também, para distribuição, para não ter alagamento e um bom escoamento em período de chuva, tudo isso. E trazer conforto para o associado, que é o mais importante para o clube. A sócia Jéssica, que frequenta o clube desde os 14 anos, está bem feliz de ver o Mengão ficando cada vez mais moderna. Eu frequentei o clube desde 2004, 2005 mais ou menos, né? Fui atleta do judô aqui da casa. E as mudanças são notórias no clube de modo geral. Eu lembro que aqui a área do nado não tinha tanta iluminação. Aqui o banheiro, se tinha, era cabine. É bem precário mesmo. Aí agora, quando eu retornei com a minha filha atleta da ginástica, o meu filho que faz natação aqui também, como sócia, e acompanhamos as obras. Estávamos ansiosos para usar esse espaço. O banheiro familiar, que é muito importante, né? Tem muitos pais que vêm com filhas meninas e mães também, que é desagradável entrar com menino a partir de determinada idade. Então, o clube está de parabéns no investimento que tem feito. Está realmente maravilhoso. Eu usei agora o banheiro da família com a minha filha. Depois da natação do meu filho, já vou inaugurar também com os dois, se preparando para a gente ir para casa. Já todo mundo de banho tomado. E está incrível o clube. É o patrimônio do associado do Flamengo cada dia mais lindo e mais valorizado. FláTV é mais Flamengo para você.